Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma Hora do Conto em Casa. Agora em agosto a gente vai continuar com essa saga de Barco a Vapor, mas agora com um novo formato. Estaremos juntas contando a história pra vocês. Então, fiquem ligados que temos histórias por aí. Nas próximas semanas a gente escolheu contar a história Era Mais Uma Vez Outra Vez, escrita pela Glaucia Levick e ilustrada pelo Gonzalo Cárcamo. Então, esperamos que vocês se divirtam. Eu senti quando os dedos da menina passaram pelo livro. Percebi quando chegaram no final da estante e tamborilaram, pensativos, o outro livro. Então voltaram ao livro em que eu morava. E com um puxão decidido, eu e meus companheiros fomos retirados da prateleira. Uma voz conhecida perguntou. Era a bibliotecária. Claro sim, achei a capa muito bonita. Ora, mas que absurdo o que ela está dizendo. Pela primeira vez em anos que alguém decide ler o nosso livro e agora ela quer desencorajar? Eu tenho certeza. Eu vou levar esse mesmo. Que felicidade. Mais uma vez, depois de muito tempo, Alguém vai conhecer as aventuras do príncipe Sapristo para conseguir a mão da princesa Filiana. Mal posso esperar para contar a história de novo. Mas antes eu vou conferir se está tudo no lugar e se os personagens estão prontos para entrar em cena. Há muito o que fazer antes de um livro ser lido. Era uma vez, há muito tempo, no reino distante de Anascar. Reino distante? Anascar? Mas esse livro se passa no reino de Caliburnia? Tem algo errado aqui. Onde está a rainha? Majestade, hein? Majestade, onde estava a salteza? Em uma ilustração bem moderna de praia, de coroas, chinelos e maiô, lá estava ela, a rainha. Narradora! Há quanto tempo! O que a Vossa Alteza faz nessa praia? Ah, não. Vendi meu reino. Cansei de ficar naquele castelo, sozinha, sem saber nada. Depois vendi, comprei essa ilustração aqui, ó, dessa praia. Era daquele livro que ficava do nosso lado, super retirado na biblioteca. Enfim, estou aqui nessa praia, maravilhosa. Mas me diga, narradora, que bons tempos trazem aqui? Uma leitora. Quem? Majestade, a senhora já esqueceu que é um leitor? É claro que não. Os leitoras são a razão da nossa existência. Sem leitoras não existiriam personagens. Ai, nem narradores. O que quero dizer, Majestade, é que uma leitora pegou o nosso livro na biblioteca. Nós vamos ser lidas... Pelo reino da Caliburnia. A leitora não pode me entregar aqui nessa praia? Só de maior. E essa ilustração? Essa praia não tem nada a ver com o resto do livro. Temos que escondê-la. Narradora, temos que arrumar essa história. Isso tá bem. Mas, para começar, Vossa Majestade deveria reaver o reino de Caliburnia. Ah, pois é. Isso também não vai dar. Eu não posso. Porque, então, eu gastei todo o dinheiro comprando essa praia. Então, como eu estava falando, o livro que eu comprei, essa ilustração de praia aqui, era novíssimo em folha. Era um dos mais retirados da biblioteca. Ganhou até vários treinos de melhor ilustração, essas coisas aí. E, então, daí essa praia aqui custa o valor de todo o reino da Caliburnia. Ai, ó céus, ó céus, majestade. E se nós podemos conversar com o rei Anasca para ver se ele não gostaria de trocar o antigo reino da Caliburnia por essa praia ensolarada? É, não vai dar. Então, porque quem comprou o reino da Caliburnia, narradora, foi o Dregão das Sete Aves. Ele disse que estava farta de viver naquela gruta, cheia de goteiras. E também ele não aguentava mais o príncipe saprista aparecer lá toda vez que o leitor chegava na página 20. É, este príncipe saprista sempre foi meio bobinho. Bobo é pouco, né, narradora? Ele adorava gritar, saia dessa gruta, ó parce do lagarto, venha enfrentar a justiça da espada Caliburnia. Não há dragão no mundo que aguente uma frase ruim dessas. Então, narradora, como pode ver, o dragão não vai querer trocar de volta o reino pela gruta com o príncipe bobo na página 20. Mas, majestade, nós precisamos fazer uma coisa urgente. A leitora já está a caminho de casa com o livro e a qualquer momento nós podemos ser lidas. E a história está uma bagunça! É, sim, é verdade. Então, assim, sendo cara narradora, eu a nomeio resolvedora oficial de problemas do antigo reino da Caliburnia. Como assim? Como assim? Eu sou apenas uma narradora. E eu sou a rainha. E as rainhas nunca fazem nada. Elas só mandam os outros fazerem. Olha aqui, eu vou falar com o sindicato dos narradores, tá? Mas eu nem faço parte da história. Eu só fico lá nos bastidores e... Ai, nem nome eu tenho. É, então, nome eu não posso lhe dar, narradora. Eu mesma não tenho nome, né? Sou apenas a rainha, mas eu posso nomeá-la Sir Narador. Então, a rainha pegou um graveto que encontrou na areia e me nomeou Cavaleira. Assim, parti em uma missão para recuperar o reino vendido da Caliburnia. Voltei para a página do castelo de Anaskar. Atravessei o bosque tenebroso e cheguei às portas do castelo. Fui levada até as salas do trono, onde encontrei o dragão das sete asas. Ele estava sentado no trono do antigo rei da Caliburnia. Narradora, quanto tempo! O que aconteceu com as suas outras asas? Como a gente não está sendo lido, eu não preciso usar todas as asas. Guardei lá. Bom. Ah, quer dizer, então, que o nosso dragão não tem sete asas? Claro que não. Já que já se viu o dragão com sete asas. Eu tenho duas, como todos os dragões. As outras são de borracha. A autora queria um dragão de sete asas para dar mais emoção para a história. E eu precisava de um emprego. Então eu arrumei cinco asas de borracha e me tornei o terrível dragão das sete asas. Você, narradora, não ficou sabendo antes porque é muito linguaruda. Ah, mas ora. Não sou, não. Eu sei muito bem guardar o segredo. Ah, é? Então quem foi que contou para os leitores que o segredo para vencer o temível dragão era atravessar ele com a espada Excaliburnia? Não, mas eu tinha que contar para os leitores. Ah, aposto que fez de propósito para o Safristovic. Não, não, não. Nunca. Os narradores nunca interferem na história. Eles apenas apontam para os leitores. Se é assim, quem tu está fazendo aqui? Vim colocar esta história em ordem. Temos uma leitora. Depois de tantos anos. E por isso você veio atrás de mim. Para transformar o reino de Anaskar novamente no reino de Caliburnia. Falando nisso, quem é Anaskar? Sou eu? Todo mundo tem nome. E eu agora tenho nome e rei. E eu não pretendo voltar para aquela gruta cheia de goteira no meio de um lago poluído só para você contar essa história outra vez. Você vira narradora. E também, eu me aposentei. Eu estava de saco cheio de ouvir aquelas frases lá do Safristovic. E ser chamado de lagarto. Só um pouquinho, né? E ter que morrer toda vez. Com uma espada atravessada na minha barriga. Toda vez que alguém chegava na página 21. Então, narradora, contrata uma bruxa. Eu não estou mais disponível. Mas, mas Anaskar, Anaskar, sapristo, precisa vencê-lo para provar que merece a mão da princesa. Brilhiana, é assim que a história acontece. Ele que mate uma barata. De qualquer forma, a Brilhiana tem mais medo de barata do que de mim. E eu acho que também, sim, chega de tanta violência, né? Anaskar, não estava querendo colaborar. E por mais que eu quisesse narrar a mesma história, o tempo havia passado. E os personagens haviam mudado. Eu não estava mais segura de que poderia contar a história. Mas precisava tentar. Afinal, a menina não parecia o tipo de leitora que se contentaria com uma rainha na praia e um dragão aposentado. Anaskar. E se houvesse uma forma menos valente de sapristo te vencer? Isso parece bom. Tipo um enigma. Para merecer a mão da princesa, o príncipe sapristo terá que decifrar um enigma proposto por mim. É, não é tão emocionante quanto uma luta de espadas, né? Mas você logo teria que deixar sapristo decifrar o enigma, senão os leitores iam se cansar. Deixar. Deixar aquele bobo decifrar o meu enigma. Eu quero uma disputa justa. Se me permitir propor um enigma pro sapristo, eu devolvo o reino da Calibur. Mas se ele não decifrar o enigma, quem vai ficar com a princesa prilhiana? Ah, eu sempre achei a prilhiana bonitinha. Anaskar? Mas o que é isso? Onde já se viu um dragão ficando com princesa? Nada da coisa. Você não sabe de nada, narradora. Encontra o sapristo e apresenta a minha proposta. Caso contrário, essa história não vai ter participação do temível dragão de sete aves. Deixei o castelo furiosa. Como ousava insinuar que eu não sei de nada? Uma narradora sempre sabe de tudo. Tem uma ligação direta com a autora. Tem uma ligação direta com a autora.